Descrição técnica do código de problema OBDII, comunicação perdida com dispositivo antiviolação do radiador, o que isso significa, este é um código genérico de problemas de diagnóstico do sistema de comunicação que se aplica à maioria das marcas e modelos de veículos OBDII, este código significa que o dispositivo antiviolação do radiador, RATD e outros módulos de controle no veículo não estão se comunicando, O circuito usado com mais frequência para comunicação é conhecido como comunicações do barramento da rede de área do controlador ou, simplesmente, barramento QEM, os módulos se comunicam através de uma rede, assim como a rede que você tem em casa ou no trabalho, existem vários sistemas de rede usados pelos fabricantes de veículos, antes de 2004, os sistemas de comunicação módulo a módulo mais comuns, nem todos inclusivos, eram a interface de comunicação serial ou sábado, Barramento SAI, barramento SAI J1850 ou PCI, e Chrysler Collision Detection, ou CCD, o sistema mais comum usado após 2004 é conhecido como comunicações de barramento da controller área network, ou simplesmente, barramento QEM, também foi usado antes de 2004 em um pequeno segmento de veículos, sem esse barramento QEM, Os módulos de controle não podem trocar informações e sua ferramenta de verificação pode ou não conseguir obter informações do veículo, dependendo do circuito afetado, O dispositivo anti-adulteração do radiador, RATD, está normalmente localizado entre o radiador e os ventiladores de refrigeração do radiador, ele recebe entradas de uma variedade de sensores, alguns conectados diretamente a ele, enquanto a maioria é enviada pelo sistema de comunicação de barramento a partir do powertrain control module PCM, Essas entradas permitem que o módulo informe o módulo de controle do trem de força se o radiador tiver sido substituído por um radiador incorreto para esse veículo, As etapas de solução de problemas podem variar dependendo do fabricante, tipo de sistema de comunicação, número de fios e cores dos fios no sistema de comunicação, Gravidade e sintomas do código A gravidade neste caso pode ou não ser grave, dependendo da falha, o fabricante pode ter fornecido uma solução manual no caso de uma falha na rede do barramento, a operação do veículo não é afetada pela falta de operação do RATD, Os sintomas de um código 0286 podem incluir, lâmpada indicadora de mal funcionamento acesa, causas, normalmente, as causas para a definição deste código são, Aberto no circuito QEM ou mais do barramento QEM, curto circuito a energia ou terra no circuito do barramento QEM, sem energia ou terra para o módulo RATD, Raramente, módulo de controle com defeito, procedimentos de diagnóstico e reparo, Um bom ponto de partida para todos os diagnósticos elétricos é verificar os boletins de serviço técnico, TSB, do seu veículo, O problema que você está tendo pode ser conhecido por outras pessoas no campo, Uma correção conhecida pode ter sido divulgada pelo fabricante e pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico, Diagnóstico, supõe-se, neste ponto, que um leitor de código esteja disponível para você, Pois você conseguiu acessar os códigos até o momento, Veja se existem outros códigos de falha de diagnóstico relacionados à comunicação do barramento ou à bateria, Ignição, nesse caso, você deve diagnosticá-los primeiro, Pois é conhecido um erro de diagnóstico se você diagnosticar o código 0286 Antes que qualquer um dos códigos básicos tenha sido completamente diagnosticado e reparado, Se o único código obtido de outros módulos for o 0286, Tente acessar o RTD, Se você pode acessar códigos do RTD, O código 0286 é intermitente ou um código de memória, Se não for possível acessar o RTD, O código 0286 que os outros módulos estão configurando está ativo e o problema está lá agora, A falha mais comum é uma falha no circuito que causa a perda de energia ou terra no dispositivo anti-adulteração do radiador, Verifique todos os fusíveis que ligam o módulo RTD neste veículo, Verifique todos os motivos para o RTD, Localize onde os pontos de fixação do solo estão no veículo e verifique se essas conexões estão limpas e estanques, Se necessário, retire-os, Pegue uma pequena escova de cerdas e uma solução de bicarbonato de sódio, Água e limpe cada uma delas, Tanto o conector quanto o local onde está conectado, Se algum reparo foi feito, Limpe os códigos de problemas de diagnóstico de todos os módulos que configuram o código na memória E verifique se agora você pode se comunicar com o módulo RTD, Se a comunicação for restabelecida com o RTD, É provável que os fusíveis conexões sejam o seu problema, Se o código retornar ou a comunicação ainda não puder ser estabelecida com o módulo, Localize as conexões de comunicação do barramento QEI no seu veículo, Principalmente o conector RTD, Que geralmente está localizado entre o radiador e os ventiladores de refrigeração do radiador, Desconecte o cabo negativo da bateria antes de desconectar o conector no RTD, Uma vez localizado, Inspecione visualmente os conectores e a fiação, Procure raspagem, fricção, Fios desencapados, Manchas de queimadura ou plástico derretido, Separe os conectores e inspecione cuidadosamente os terminais, As peças de metal, Dentro dos conectores, Veja se eles parecem queimados ou tem uma tonalidade verde indicando corrosão, Use limpador de contato elétrico e uma escova de cerdas plásticas, Se for necessária a limpeza dos terminais, Deixe secar e aplique graxa elétrica em contato com os terminais, Antes de conectar os conectores novamente ao RTD, Faça essas poucas verificações de tensão, Você precisará ter acesso a um voltionímetro digital, DVO-M, Verifique se você possui energia e terra no RTD, Obtenha acesso a um diagrama de fiação e determine onde os principais poderes e aterramentos entram no RTD, Reconecte a bateria antes de continuar, Com o RTD ainda desconectado, Conecte o fio vermelho do seu voltímetro a cada fonte B+, Tensão da bateria que entra no conector RTD e o fio preto do seu voltímetro em um bom aterramento, Se não tiver certeza, o negativo da bateria sempre funciona, Você deve ver uma leitura da voltagem da bateria, Verifique se você tem bons motivos também, Conecte o fio vermelho do seu voltímetro a bateria positiva, B+, E o fio preto a cada circuito de aterramento, Mais uma vez, Você deverá ver a voltagem da bateria em cada conexão, Caso contrário, Repare o problema de energia ou do circuito de aterramento, Em seguida, Verifique os dois circuitos de comunicação, Localize o circuito QNC+, Ou HSCAN+, E QNC ou HSCAN, Com o fio preto do seu voltímetro conectado a um bom terra, Conecte o fio vermelho ao QNC+, Com a chave ligada, O motor desligado, Você deverá ver cerca de 2,6 volts e flutuar levemente, Em seguida, Conecte o fio vermelho do voltímetro ao circuito CNC, Você deverá ver aproximadamente 2,4 volts e flutuar levemente, Outros fabricantes mostram o QNC a aproximadamente 0,5 volt e a chave flutuante ligada no motor desligado, Verifique as especificações do seu fabricante, Se todos os testes foram aprovados e a comunicação ainda não é possível, Ou você não conseguiu limpar o código de falha do U0286, A única coisa que resta a ser feita é procurar assistência de um diagnosticador automotivo treinado, Pois isso indica uma falha na RATD, A maioria desses RATD deve ser programada ou calibrada para que o veículo seja instalado corretamente, Deixe! Fique! 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 Obrigado.